Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nos próximos 10 anos, o Brasil será o maior produtor de soja do mundo. A previsão é da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. Segundo a entidade, a produção brasileira passará de cerca de 89 milhões de toneladas para 136 milhões de toneladas, ultrapassando os Estados Unidos, uma alta de mais de 52%. Os três maiores exportadores de soja do mundo atualmente são Estados Unidos, Brasil e Argentina. O relatório da FAO prevê ainda que o Brasil, até 2025, será o maior produtor global de açúcar. O presidente em exercício, Michel Temer, dá sequência hoje a uma série de encontros com líderes do Congresso. Vamos voltar a conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz as informações para a gente do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. É isso mesmo. Como você falou, o presidente em exercício, Michel Temer, dá seguimento hoje a uma série de reuniões com líderes e parlamentares da base aliada aqui no Palácio do Planalto. Na agenda de Michel Temer, tem uma reunião às três horas da tarde com o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, e também com parlamentares das bancadas federais dos estados do Acre e de Rondônia. Às quatro da tarde, o presidente em exercício recebe o senador Eduardo Lopes, líder do PRB, no Senado Federal e também membros da Associação Brasileira de Mídias Evangélicas, a ABME. Às cinco da tarde, o presidente em exercício tem uma audiência com o deputado federal Aelton Freitas, líder do PR, na Câmara dos Deputados, e também com a deputada federal Bruni, do PR de Minas Gerais. E às cinco e meia da tarde, no último compromisso previsto, por enquanto, na agenda de Michel Temer, está a uma audiência com o presidente da Ambev, empresa brasileira do setor de bebidas, Bernardo Pinto Paiva. E, Daniel, como eu falei, o presidente em exercício hoje dá seguimento a uma série de reuniões com parlamentares. Ontem ele já havia tido uma série de audiências, de reuniões com parlamentares, líderes, congressistas, da base aliada, inclusive uma reunião com o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Eles trataram aí da retomada de obras públicas que estão paradas na região nordeste. Ministros de governo também se reuniram aí com políticos. Ontem o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, ele teve uma reunião com líderes, com parlamentares aqui no Palácio do Planalto. E dessa reunião, por exemplo, já saíram alguns resultados, né? O governo obteve aprovações na Câmara dos Deputados. Ontem à noite, duas medidas provisórias foram aprovadas. A AMP que trata de ações de combate ao vírus da Zika, que destina 420 milhões de reais para ações de combate, como, por exemplo, a compra de repelentes para mulheres gestantes e também para pesquisas na área. Outra medida provisória que foi aprovada trata do controle de dopagem. Cria a agência, cria a justiça desportiva de antidopagem e também adequa à legislação brasileira, às normas internacionais para atuação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Já o projeto de lei, que trata aí da renegociação das dívidas dos estados com a União, deve ser votado, deve ser apreciado lá na Câmara dos Deputados ainda essa semana. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro Neto, pelas suas informações ao vivo. O prazo para a conclusão da inscrição dos estudantes pré-selecionados no FIES, referente ao segundo semestre deste ano, foi alterado para o dia 15 de julho. A prorrogação foi por conta de ajustes do sistema à mudança de faixa de renda, de 2,5 para 3 salários mínimos. Segundo o Ministério da Educação, a mudança no prazo de inscrição não compromete o processo de financiamento. O FIES teve 294 mil inscritos entre os dias 24 e 29 de junho. Para os detalhes, basta acessar o site do FIES. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no próximo Boletim NBR Notícias ao meio-dia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. FIES.